Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o meu Excelentíssimo Excelentíssimo, maravilhoso, lindo, perfeito Xuxuzão Hoje a gente vai reagir ao parto do Miguel Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida Todo mundo fala que mesmo que venha outro filho Vai ser o único Mas o primeiro é... E a gente nunca parou pra assistir Esse vídeo junto O Miguel vai fazer 3 anos agora em dezembro Dia 16 Então vai fazer 3 anos que ele nasceu Vou entrar aqui Vamos lá, vamos assistir o parto Gente, essa mulher Ela me marcou tanto Vocês não tem noção Não marcou? Porque ela não lembrou Porque ela chegou em mim e falou assim Vai ser menina ou menino? E ela nem conhecia a gente Ela viu a gente ali no corredor E aí eu falei assim Menino Aí ela foi e voltou E falou assim Ele vai falar que tem a mãe mais linda do mundo E aí depois eu ainda... A minha mãe trabalhava nesse mesmo hospital Eu achei ela no Facebook Eu entrei e agradeci ela Porque ela marcou demais Ele nem lembrava Eu não lembro, gente Eu não lembro dessas coisas Eu não lembro de nada, gente Sério mesmo Eu só lembro do médico tirando o Miguel Só Ah, mentira Verdade Não lembro mais nada O Miguel nasceu de 37 semanas e 3 dias Eu tive uma ruptura de bolsa alta E a minha bolsa estourou em cima E começou a vazar o líquido dentro de mim E uma noite que a gente foi no médico Que a gente fez todos os exames O Miguel tava com todo o líquido E na manhã seguinte Já não tinha quase nada do líquido Então a gente teve que marcar uma cesárea de emergência Pra esse mesmo dia Porque senão podia dar alguma complicação pra mim E pro Miguel É a mesma coisa que se tivesse estourado a bolsa Uma pessoa normal Só que tava vazamento de mim E eu não sentia sair líquido nenhum É Então a gente teve que marcar uma cesárea de emergência Emergência E ela foi e nunca mais voltou É, e eu não amo nada cesárea Olha minha cara redonda Na gravidez do Miguel eu enchei tanto Que vocês não tem noção Ele tava com a GoPro na cabeça fumando Eu não ouvi nada E ele tava acompanhando pelo celular Agora aqui Chegou a hora 7h30 da noite em ponto o Miguel nasceu Olha minha cara Eu tava orando Fechando o olho E ele queria que eu ficasse com o olho aberto Lógico Eu achei que ela tava dormindo gente Ele me cutucando Lógico Acorda Olha lá Olha eu tentando orar E ele me cutucando Lógico Você que ela tá querendo dormir Sabe por que eu fechei o olho? Porque todo relato de parto que eu escutava As mães falavam que via o reflexo em cima daquelas luzes Eu não queria olhar pra aquela luz Não tinha como ela ver gente Porque esse negócio que colocaram na cabeça dela Tava bem inclinado Não, dava pra me ver E aí eu ficava tentando olhar ou pro lado Ou pro outro lado Ou eu fechava o olho E ele ficava me cutucando fazendo assim Não tem nada de... De tão... Amor você é um homem Não era você que estava sendo aberto É um cortezinho e... Plum Plum Entendeu? Olha lá Nessa hora você tava olhando ele e tirava Olha lá E ele tava lá mexendo E cutuca aqui, cutuca ali E cutuca Nessa hora a... Essa moça... Essa daqui é da anestesia E aí ela falou assim Olha você vai sentir uma pressão Ele apertando pra... Pra ele poder nascer E aí eu falei tá bom Só que essa moça aqui não foi a que aplicou a anestesia em mim Quem aplicou a anestesia em mim foi um senhor Então eu nem sabia quem que era essa mulher que tava ali Eu não lembro de nada Não? Não Não lembro de nada De nada que ninguém falou nada Eu não lembro de nada Sério Nossa, ela conversou com mim Não lembro de nada, gente Eu só lembro que eu tava... Tentando a calma a Vanessa E olhando lá O Miguel nascer Você nem tava conseguindo olhar direito Olha lá Agora ele abriu Olha o sangue Olha o sangue Hoje eu consigo assistir isso E ficar de boa Mas quando eu fui editar Olha lá Ele fazendo a pressão Ele aperta minha barriga E eu não sinto nada Graças a Deus E aí eu só... Eu só tipo... Senti meio que... Tava me balançando Olha como ele me aperta Nasceu Eu tava orando tanto Olha lá Eu só olhando de lado Eu não queria olhar pra frente Olha lá Olha lá Olha o periguito Aí o médico fala assim Como que é o nome dele? Aí os mar... Miguel Porque ele tirou E o Miguel não chorava Olha lá Ele limpa o Miguel Olha lá Miguel Olha o chamão do nome Branquinho Ela chorou O choro do Miguel sempre foi Gente, a cabeça do Miguel Nasceu pontudo Era bem na época dos casos de microcefalia Ele nasceu com um centímetro a mais A cabecinha Se não era considerado microcefalia Daí o médico me chamou depois Ele falou assim Não se preocupa Não tem nada a ver com microcefalia Que ele tava muito encaixado E vai voltar ao normal Só tá encaixado Olha só Ele olha pro pai e chora Tadinho Daí agora ele leva pra trás Aí ele corta o cordão Tá chorando Não E eu só chorava Só chorava Aí Agora eu abandonava nesse Não É, daqui a pouco Eles vão achar lá Agora eu tenho que ir lá Mas você perguntou pra mim Eu posso ir lá? Aí eu falei Vai Aí o pediatra Não natal Que faz acompanhamento Tá vendo O coraçãozinho Tá vendo as coisas E eu lembro que antes do Miguel nascer Eu falava assim Amor, você não vai aguentá-lo Você não vai conseguir tirar uma foto Você vai fazer qualquer outra coisa Menos tirar foto do Miguel Agora presta atenção Calma Olha o jeito que ele pega o Miguel Tadinho O negócio gelado O meu anelinho tá quentinho E o cara colocando esse negócio gelado, né? Mas ele tá se ficando Pelo chorar Pra batida Do coração Pelo ouvir Ai, que dozinho Tadinho Agora ele cata o celular Ah, seu celular tava lá comigo Você esqueceu o celular Agora presta atenção O que ele vai fazer Olha isso 555 mil fotos Eu coloquei O pai ficou contigo Só sabe tirar foto Você não sabe Se você olha pro celular dele Olha só Olha quanta foto A mesma posição Não mudou nada Era a mesma posição do Miguel Eu tava tirando 500 fotos E olha a minha irmã Falando com você no celular Não, um monte de gente mandando isso aí pra mim Monte, monte Olha, meu Deus do céu E o medo? Como que foi segurar? Eu não lembro Como? Eu não lembro Eu tava travado nessa hora Eu tava Eu tava em transe, eu acho Eu acho que eu não Eu não lembro nada Enquanto isso Ele estava lá fazendo Eu acho que eu estava Em um modo Estava sendo instalado O meu modo papai Eu não sabia Ele não tava lembrando mais nada Eu só chorava Só chorava Ele não queria soltar O médico falou Pode soltar Vou colocar perto da mãe Pode soltar Pode soltar Eu tô falando que eu tava travado Ninguém acredita Ai, meu Deus do céu Aí o médico pega E coloca de mim Porque se fosse Dependentoso mais Ele não chora Olha só Aí o médico Cata a mão dele Eu tava travado Eu tô falando Eu não lembro de nada Sério, eu não lembro Olha a filmagem Olha o narizinho do Miguel Nossa, minha vontade De ele tirar minhas mãos E abraçar ele Quase você filmou o médico Eu gostaria de eu É Oi, meu amor Vem ver você Oi, gente Olha o meu tamanho Olha aqui você, meu amor Olha lá Aí a enfermeira veio E pegou ele Olha lá você, minha vida Olha o do maninho Um bebezinho do céu Vem ver o que que ficou Ele tá dormindo Ela tá dormindo Olha o celular Olha o tique de novo Olha lá, filho Que pequenininho Você era, amor Nasceu com a peluta ainda Enquanto isso Eu estava lá ainda Chorando Me acabando E o Osmar tava com o Miguel Você lembrou disso? Eu só lembro Olha lá, filho E você? Tá, ele vem tudo incluído De frio É porque ele estava nessa posição Na minha barriga Né, filho? Olha o celular De novo O Miguel presteu a atenção Essa mulher Ela não tava Suportando o Osmar Você escutou o que ela falou? Não Você falou assim Pode chorar, Miguel Pode chorar à vontade Ela falou assim Você vai ver daqui a um mês Você vai querer que ele chore Ela tava revoltada Essa mulher Revoltada O Miguel nasceu com Dois Oitocentos É Olha o jeito que ela pega ele Meu Deus Elas têm tanta prática Pega tanto bebezinho Todos os dias Que E ele nasceu de 47, né? Centímetros Não lembro O que você tá tirando? É o braço de mim Olha o olhinho Olha o olhinho Olha lá A roupinha do Miguel Essa roupinha foi minha irmã que deu Ela cortando a unha do Miguel Toma que o filho é seu Você lembra que ela falou isso? Ela enrolou o Miguel Toma que o filho é seu Aí agora eu cheguei Nessa hora eu já tava grota Aí ele não queria me dar o Miguel Nessa hora eu passei a mão assim no rosto do Miguel Olhei pra ele e falei Nossa que macio que ele é Você lembra? Não Eu não lembro De tanto que eu chorei Eu enchei tanto Tanto Que vocês não tem noção Acho que eu engordei mais No pós-parto Porque no... Olha lá Eu passei a mão na bochecha dele E aí depois eu fui Coloquei a mão na orelhinha Pra ver se ele tinha orelhinha Coloquei a mão na mãozinha Pra ver se ele tinha orelhinha Porque eu não tinha visto o Miguel ainda Eu só tinha visto o rostinho dele Eu não tinha visto ele inteiro E aí eu passei a mão na orelhinha Aí eu vi que a orelhinha dele Tava bem É... Fechadinha assim Acabou? Acabou Acabou Agora eu ganhei o relato do parto Mas a pior parte É pro marido Porque daí eu tive que ir lá pra fora Fica três horas lá fora Sem ninguém me falar nada Aí eu perguntava Falava um beijinho Ah tá tudo bem Se tu tivesse acontecido alguma coisa de ruim Eles te chamavam Mas é verdade Três horas de regra Nascendo na sala de recuperação E sabe o que é incrível? Depois que o Miguel nasceu A hora que eu tava lá na... Que ele tava me costurando E que o Osmar saiu Parece que você não lembra de mais nada Você só consegue pensar Daquele momento pra frente Como vai ser sua vida Depois, sabe? Porque eu não conseguia lembrar de nada Do meu passado Nada Parece que a minha vida tinha começado Naquela hora, sabe? Nossa, é muito louco esse sentimento Deus, quando que eu ia imaginar Que eu ia estar com essa criança Desse tamanho no meu corpo? Eu travei Eu só lembro de tirar foto Você não vai conseguir tirar foto Você não vai conseguir tirar foto Você não vai conseguir tirar foto Se não travou na minha cabeça Você não vai tirar foto Eu vou falar Nem que você tiver o segundo Não vai ser igual Não Nenhum é igual Olha lá Olha lá na câmera O que você tá fazendo chupando para o Luiz do Miguel? É um beijinho Hum hum Então é isso Um beijo E até amanhã Manda beijo pra elas Amo vocês Amo vocês Beijo Manda beijo Tchau!